consolidando esse conhecimento em eventos, eu trouxe, assim, as empresas que vão sobreviver são aquelas que conhecem mais os seus clientes do que os clientes conhecem. Então, quando tu vai, tu entra, vai querer comprar um carro. Tu entra pra comprar um carro, uma revenda, tu conhece tudo do carro, cara. O que que tu espera se a marca que tu for comprar é a mesma do carro que tu tem hoje? Que o cara conheça tudo de ti. Porque todo o processo que tu for fazer com aquela marca, ele é... identificado, tu comprou o carro, é identificado. Tu fez a revisão, é identificado. Tu fez o financiamento, é identificado. E aí tu chega lá e o cara não tem nenhuma informação sobre ti. Mas é o básico, Guto. Eu cheguei lá, eu quero ver um carro branco. Aí na loja, por exemplo, só tinha um preto. Olhei o preto, tá, beleza, tal. Saí, disse, ah, vou pensar. Aí a empresa quer me enviar um e-mail. Primeiro lugar é o seguinte, a preocupação é pegar teu telefone na entrada. A recepcionista ela é paga pra pegar teu telefone. Não é pago pra te encantar no carro. Pra começar essa história. A meta é, pegou o telefone. Então tá. Pegou o e-mail, sei lá. Aí eu fui lá, atendi, dei meus argumentos, o cara falou comigo e tal. Obviamente é raro as pessoas, imagino eu, chegar e comprar um carro deslargado. O cara vai, sente, volta pra atender, né, a relação. A partir de então, vamos dizer que a empresa se comunique por e-mail com a pessoa. Aí eu vou mandar foto do carro. Não é o carro que o cara olhou. E se é o carro que o cara olhou, não é na cor que o cara gostaria. Pô, é uma informação tão básica. Eu queria ver um carro branco. Eu não consegui ver na loja. Eu não consigo nem ver no e-mail que tu me encaminha. Ou no WhatsApp que tu me encaminha. Ô, Buxo, vamos pegar esse exemplo. A quem interessa o dado do cliente nessa relação? A quem interessa? Pra mim é o fabricante. Não, não, mas tudo bem. É quem tá vendendo o carro. Sim. Tá bom. E o que que isso importa pro cliente? Nada. Então, o cara tá preocupado primeiro com ele ao invés de tu tá preocupado com o cliente. A inversão de ordem. Tu fala muito sobre primeiro servir, depois vender. Se tu tiver preocupado com o porquê a pessoa tá comprando o carro, tu vai perguntar outras coisas e não só os dados. E aí tu vai ter a informação que tu precisa.